Tá bom, tá bom Beleza galera Então aqui é o seguinte, ó Nascemos nessa graça aqui, ruínas da cidade do tempo Certo? Seguimos por aqui De boa, ó, suave, suave Vemos aqui e chegamos aqui Pegar um talismã top, beleza? Então observe aqui, ó Já limpei a área, entendemos? Pula lá de cima, sem o cavalinho O cavalinho é meio complicado, é só ir pulando Pulando, pulando, pulando Chegamos aqui, certo? Eu já limpei a área Tem essa Cachoeira aqui, ó Vamos passar por baixo dela, ó Aí já limpei Aqui de boa, certo? Então estamos aqui, certo? Vamos até o número 13 E aqui tá o nosso talismã Beleza? Aí sim, ó Isso é top mesmo Deixe seu comentário, compartilhe E não esqueça daquele like Valeu!